2017 vai encerrar o ano com dados positivos na indústria catarinense e um dos destaques foi a geração de emprego. O balanço econômico foi apresentado ontem à tarde pela Federação das Indústrias de Santa Catarina, a Fiesc, e parece um adeus à crise. Pela primeira vez em dois anos, a indústria catarinense respira aliviada. É o que anunciou o presidente da Federação do Setor no Estado. O balanço de 2017 revelou um crescimento econômico de 3,1%. Aumento de quase 0,5% em relação ao mesmo período de 2016. A exportação também cresceu, 13%, o melhor desempenho dos últimos três anos. Também mantivemos a posição de segundo maior importador do Brasil, com um aumento de 22,3%. Um dos destaques positivos de 2017 foi a geração de empregos. Santa Catarina ficou em segundo lugar, perdendo apenas para São Paulo. Foram 29 mil novos postos de trabalho na indústria da transformação. A Fiesc também destacou que um dos pontos positivos deste ano foi o crescimento agrícola e afirma que para 2018 é preciso contar com a estabilidade econômica para manter os bons resultados. É o ano da consolidação do crescimento. Agora nós temos riscos, dependendo da evolução do calendário eleitoral, do que acontecerá nas próximas eleições, nós podemos ter um governo de continuidade das reformas de modernização do ambiente institucional, ou termos um governo que retroceda e certamente isso impactará negativamente a economia. É isso mesmo, Yudiane. O empresário catarinense, particularmente o industrial, tem motivos para comemorar. Os números são positivos. Pela primeira vez nos últimos exercícios, já consegue enxergar no fim do túnel. E vamos aqui ao telão com alguns dados. O levantamento é de janeiro a outubro de 2017. Levantamento esse realizado pela própria Fiesc, Federação das Indústrias. Crescimento da produção, 4,1%. Das vendas, 2%. Geração de emprego, 47 mil novos postos de trabalho, Dos quais 29 mil da indústria de transformação, que vem lá do norte do estado, especialmente de Joinville. Portanto, um desempenho bem acima da média nacional. Até porque o PIB, produto interno bruto, a estimativa do ministro Henrique Meirelles e de sua equipe, é que ficasse no 0,5%. Suplantou um ponto percentual. Portanto, as perspectivas são boas. Ainda gradual, o crescimento lento, a recuperação ainda num ritmo, assim, digamos, um pouco cadenciado. Mas, de qualquer maneira, a curva é ascendente. Agora, o fundamental, indiscutivelmente, é que lá em 2018, o eleitorado brasileiro faça uma escolha que possa estar, de alguma maneira, em sintonia com esse processo de recuperação econômica. Se o escolhido para suceder Michel Temer for um nome que rejeite todo esse processo que foi deflagrado com essa equipe econômica, aí, definitivamente, nós poderemos enveredar por um caminho extremamente perigoso.